Você sabe que uma alimentação balanceada é o segredo para a saúde. Pensando nisso, um empresário de Indaiatuba abriu o Verte Restaurante. Formado em administração de empresas, Luciano Cusim do Nascimento já foi garçom e auxiliar de cozinha, além de ter atuado em outras funções. Há três anos, com a família, começou a fazer entregas de refeições. O negócio cresceu e virou restaurante. É uma ideia nova que a gente traz, então o pessoal sempre torce um pouquinho o nariz, mas aí se a gente trabalhando direitinho, fazendo sempre a coisa bem feitinha, vai caindo no gosto, um vai indicando para o outro e a coisa vai sempre melhorando. O forte são peixes, aves e a proteína de soja, uma alimentação mais natural e que agrada não só aos vegetarianos. Há algum tempo, o empresário notou espaço para isso na cidade. A minha esposa, que é vegetariana, a gente sentiu dificuldade em encontrar um lugar que tivesse opção para os dois comerem. Então, como a gente já tinha ideia de abrir uma empresa no segmento gastronômico em São Paulo, mas voltada para outro segmento sem ser natural, a gente pensou, por que não trazer isso para a cidade? Já que falta, tem um parque enorme, aí o pessoal se exercita. A gente identificou que só o vegetariano não daria certo. Então, assim, tinha que ter carne, porque o pessoal do interior tem essa questão da carne bem difundida, o pessoal gosta de comer carne. Depois do sucesso com o restaurante, que já tem o seu público fiel, veio a ideia de fazer o bar natural. Esse oferece happy hour também para todos os gostos. O bar natural, a gente procura juntar pessoas para fazer um happy hour, um momento de descontração, e tentar juntar aquelas pessoas que têm alimentação mais regrada, que quer comer só uma saladinha, com grelhado, que não come carne, com aquela pessoa que também não deixa de tomar sua cervejinha. Hoje são servidas no local cerca de 200 refeições por dia, feita cerca de 80 para delivery, e ainda ocorre fornecimento para empresas. A empresa tem 22 funcionários. O maior reflexo de que a coisa está fluindo é que cada vez mais o pessoal está vindo conhecer, está indicando, e está dando super, super certo. E aí E aí